Juazeiro, do norte do meu Ceará Terra de Padinho, se isso que é padroeiro daquele lugar Juazeiro, Juazeiro, do norte do meu Ceará Terra de Padinho, se isso que é padroeiro daquele lugar Meu pade não teme assassino Costinha o poder do divino na mão Gangaceiro com montão e sirvino Também virgulino, vulgo lampião Mas nenhum desses cangaceiros, porém, Juazeiro, fazer confusão Mas nenhum desses cangaceiros, porém, Juazeiro, fazer confusão Juazeiro, Juazeiro, do norte do meu Ceará Terra de Padinho, se isso que é padroeiro daquele lugar Juazeiro, Juazeiro, do norte do meu Ceará Terra de Padinho, se isso que é padroeiro daquele lugar